Murila Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito Final de semana é baile de favela, a mãe dela não sabe de porra nenhuma Final de semana é baile de favela, a mãe dela não sabe de porra nenhuma Ê caralho novinha maluca, ê caralho novinha maluca Nem precisou de pedir, ela vem por cima da piroca Nem precisou de pedir, ela vem por cima da piroca Chacoalha, 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 chacoalha Novinha tu é safada, se amarra na tiranhagem Novinha tu é safada, se amarra na tiranhagem O DJ Lerri vai rancar, vai rancar, vai rancar, vai rancar tua virgidade O DJ Lerri vai rancar tua virgidade O DJ Lerri vai rancar tua virgidade Aproveita agora, aproveita agora, aproveita agora Chacoalha, 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 ch Final de semana é baile de favela, a mãe dela não sabe de porra nenhuma Ei caralho novinha maluca, ei caralho novinha maluca Nem precisou de pedir, ela veio por cima da piroca Nem precisou de pedir, ela veio por cima da piroca Chacoalha, 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 chacoalha só Novinha tu é safada, se amarra na piranhagem Novinha tu é safada, se amarra na piranhagem O DJ Lerri vai arrancar, vai arrancar, vai arrancar tua virgidade O DJ Lerri vai arrancar tua virgidade O DJ Lerri vai arrancar tua virgidade Aproveita agora, aproveita agora Aproveita agora Chacoalha, 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 chacoal Tchau, 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 tchau